No Vale do Aço, na cidade de Timóteo, a polícia trabalha para esclarecer a morte de um homem de 38 anos. Cristiano Lopes Silva Souza pode ter sido assassinado. Miguel Brás está de volta ao vivo para falar desse caso. Saulo, de acordo com o boletim de ocorrência, a esposa de Cristiano disse que ontem à noite ela havia saído para levar uma pessoa à UPA da cidade. Porém, o marido não estava em casa. Mas quando ela retornou, na madrugada de hoje, encontrou marcas de sangue, cápsulas deflagradas de arma de fogo e um sapato que ela reconheceu ser do esposo. Diante da situação, a mulher passou mal e precisou ser levada para a UPA da cidade. Portanto, a perícia da Polícia Civil esteve na casa dessa mulher fazendo todos os trabalhos. Só que durante as buscas, durante o rastreamento, a Polícia Militar recebeu informações na manhã desta quarta-feira que havia um homem morto dentro de um carro na BR-381 em Timóteo, mais precisamente no contorno rodoviário. Então, as equipes foram para o local, a perícia também foi para o local e confirmaram se tratar de Cristiano. A perícia disse que foram constatadas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo na região da cabeça e no pescoço do homem. Após os trabalhos, o corpo dele foi encaminhado para o IML de Ipatinga. Os pertences que estavam dentro do carro foram entregues para familiares. Porém, o boletim de ocorrência traz a informação que alguns parentes disseram desconhecer qualquer atrito entre a vítima e alguma pessoa, qualquer outra pessoa. Portanto, a Polícia Civil está no caso, investiga essa situação e, claro, a motivação e a autoria até o momento não foram apontadas. Saulo Bernardo. Saulo Bernardo.